A TEMPO DE RESPIRAR A TEMPO DE RESPIRAR A de viver cada segundo, cada minuto e cada hora num país contanto para ver, sentir e experimentar. É TEMPO DE SENTIR A BRISA, O VENTO E O SOL. É TEMPO DE ADMIRAR O IMENSO VERDE DOS NOSSOS PRADOS, OS RIOS DE ÁGUAS CRISTALINAS E REMOSENTES. As florestas verdejantes e as muralhas da nossa história. É TEMPO DE SENTIR O MAR. De explorar as falésias do litoral rochoso, as longas faixas de areia dourada, as colinas escarpadas e os valos profundos. É TEMPO DE EXPLORAR, DE SE DEIXAR CONTAGIAR pelos sonhos, aromas e paisagens únicas de Portugal, com vilas pitorescas e aldeias por descobrir. Com cidades carregadas de história, cultura e árvores. Árvores que nos encanta a cada passo de campo e onde a história nos relembra quem somos. Onde o silêncio da natureza nos envolve pelas paisagens, pelo mar e pelos rios. Pela personalidade única de Portugal. Apaixone-se por Portugal. Descubra um destino autêntico e único. Contanto para respirar. Contanto para respirar. Trauma um destino autêntico e delomnio nasc Get-se de proteja de todo o audiência. Sangueço num destino autêntico e assimilante. O que é isso?